e aí 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 já temos uma galeria de começo aqui ó eles querem lojinhas para comprasão e querem lojinhas vamos colocar lojinhas e eles querem no caminho para esse carro aqui ó não vamos ver um pouco a rota não tem outro jeito Fala galera tudo beleza aqui é o Puga trazendo para vocês mais um vídeo do canal Uncle Dead e hoje estamos de volta com Jurassic World Evolution para fazer mais um desafio e dessa vez a gente vai para o desafio Alemanha aqui ele diz que no nível fácil a gente vê cosméticos de sauropo de ornitomimosaurídeo em qualquer nível de dificuldade se for dificuldade média ou superior a gente ganha cosméticos de adrossaurídeo e se for da dificuldade difícil estegossaurídeo mas vamos no fácil porque a gente não quer sofrer então vou enquanto eu vou carregando aqui você deixa seu like se inscreve no canal clica no sininho e bora para o game e sem carnívoros eu tô pensando melhor aqui vai vai não vai ó ó e a mão no médio aqui acho que dá né gente consegue a gente é bom isso aqui né então vamos no médio mesmo eu ia não faço mas acho que o médio não tá difícil sim né tá era médio se fosse fácil seria fácil se fosse médio era médio se fosse difícil era difícil né mas então médio não tá difícil faz sentido vamos para Alemanha e esse parque será um grande desafio mas não como você deve estar pensando olha essa parte da Alemanha o governo proíbe a manipulação genética isso é meio que nosso ganha-pão portanto você terá que ficar de olho nas doenças essas maravilhas do mesozoico não se sairão muito bem contra as doenças modernas que eu acho que dá conta se não der não me conta entendeu se acabou de fim de ó figura né opa vai 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 adquirir os dinossauros os cientistas para enviar expedições três fósseis criar novos dinossauros para preencher seu parque avance as pesquisas aumente seus rendimentos aumente sua avaliação basicão vamos lá então o que que a gente já tem aqui será que a gente tem alguma coisa aqui pelo parque vamos dar uma espiada aqui ó e vai ser a gente tem alguma espécie selvagem e às vezes tem né alguns dinossauros é mas pelo visto esse aqui a gente começa sem nada então vamos começar a montar o nosso parque aqui fazendo aqui nossos passeios e vamos fazer aqui um passeio principal né e aí vamos começar a colocar cercas e grades aqui à direita e vamos colocar aqui uma equipe de captura e aí vamos não não cadê e aqui uma instalação de resposta já vamos colocar ele aqui ó e esse parque começa sem nadinha mesmo né vamos colocar aqui um centro de ciência e esse é sempre importante né e aqui né quando a gente interliga tudo vamos lá aqui papá tá habilitar curva para ficar bonito e aí tá faltando energia então no dia que a gente tira energia vou tirar daqui do nosso gerador de reserva por enquanto né mas a gente já vai poder fazer pesquisa a gente tem cientistas aí e vamos ver se a gente já tem cientista pesquisar a subestação aqui e a gente já vai dando conta das coisas que tem que fazer então vamos fazer um cercadinho aqui ó bem no começo e a galeria aqui de observação e para cá sim né vamos para melhor a visibilidade aqui e aí e as para cá eu vou perder bastante visibilidade da galeria né então tá achando que é melhor a gente fazer isso aqui ó e vamos dar um delete aqui ó vamos fazer uma lógica diferente aqui nesse parque ó e fazer um pouco diferente do que a gente tá habituado e esses dois aqui mas vamos fazer reto assim e aí 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 aqui sim a gente vai colocar uma galeria de observação e atenção um pouquinho mais para trás porque não pega energia ali e a forma que a gente pega energia né E aí agora sim virar aqui para a gente conseguir encaixar certinho e aí agora a gente conecta aqui e aí eu já já temos uma galeria de começo aqui ó e essa galeria ela vai nos dar visibilidade para vários lados aqui ó e aí E aí E aí e aí não pega sempre sempre bonito mas tá bom já dá para colocar alguma coisa aqui algum tipo de animal, aí agora a gente vai colocar aqui, este carinho aqui, aí ó, a gente vai designar uma equipe, o guarda florestal 1, eles já vão estar trabalhando mesmo sem nada, o Fint falou que a gente tem que cuidar das doenças, né, então a gente vai ter que ter a instalação paleomédica, mas a gente vai ter que fazer pesquisa, né, então o que a gente precisa pesquisar para a instalação paleomédica, aqui ó, tem que aumentar a população de dinossauros, então tá, vamos fazer isso, e para fazer isso o que a gente precisa? Centro de expedições, este aqui, aí então aqui eu vou fazer umas estradinhas em curva, vai ficar bonito, hein, nós já temos o nosso primeiro cercado aqui, temos espaço, acho que a gente vai ter que ter a incubadora também, né, a incubadora, eu acho que a gente já vai conseguir ligar ela aqui, né, aí eu já até pego energia de lá, ó, só a gente fazer uma rota aqui, aí eu vou começar as estradinhas assim que ficou bonita ali, ó, já temos quase tudo, agora a gente tem que colocar uma aguinha aqui, né, porque os bichinhos morrem de sede, é um cercadinho pequeno, vai ser um cercadinho transitório, vamos dizer assim, onde a gente vai colocar um pouco de pichinhos aqui, né, aí por aqui vai ser a nossa passagem, podemos colocar uma passagem por aqui também, né, vamos já definir uma rota aqui, assim, ó, aí, nós temos uma rota aqui, vamos fazer só pra ficar bonito aqui, ó, tá ficando bonito o nosso parque, hein, não dá? Tá sim, vamos ver aqui se a gente já tem algum dinossauro que a gente pode sintetizar, o Strutium mimo, ó, tem 60%, então já vamos sintetizar aqui um Strutium mimo, salário altruísta, vamos pegar todos aqui, o custo não interfere, né, a gente já produz aqui um Strutium mimo, chance de entrar em pânico, chance de entrar em pânico, caramba, não, vamos despertar todos, né, vamos pegar uns um pouquinho melhor aqui, a gente vai ter que caprichar mais aqui no Strutium mimo, talvez tem alguma expedição que a gente pode fazer pra pegar mais Strutium mimo, eu não tô investindo em cientista, como vocês podem ver, né, ó, margassauro, já vi que tem ali, né, Strutium mimo aqui, ó, 120 mil, acho que a gente consegue, hein, aí, ó, dois juntos, daí vai mais rápido, vai lá, vamos ver, se agora deu, deu ovinho bom aqui, ó, esse aqui é um Alpha, beleza, entra em pânico, entra em pânico, começamos com uma cientista boazinha até, hein, agora aqui, ó, a gente já vai começar a colocar uns, ah, eu não coloquei um portão aqui, boca aberta, aí, agora sim, agora o guarda florestal pode vir, né, ó, vamos liberar aqui, ó, já vamos colocar mais pra sintetizar, e já vamos construir o centro de funcionários, né, olha aí, dois Strutium mimos, já temos dinos, na hora, já temos mais ovos aqui, vamos ver, ó, esses deram boas características, hein, Richard's, Herbert Richard's, ó, então agora a gente já pode construir o centro de funcionários, opa, este objetivo parece ideal pra você, acho que você terá a mesma impressão quando se informar a respeito, aumentar a avaliação do parque, a nossa avaliação tá bem pequenininha, a gente tá com grande chance de aumentar a avaliação, então vamos pegar esse aqui, se conseguirmos aumentar a avaliação do parque, isso deve melhorar as coisas no geral, mantenha em sua melhor forma, vamos tentar construir aqui a instalação paleométrica, não, a gente vai precisar descer aqui antes, não, mas vamos pesquisar, não, funcionários ocupados, a gente precisa de alguém aqui, vamos pegar, a gente tem mais um slot, vamos pegar alguém que tenha bastante logística aqui, aqui ó, a Ibrahim tem quatro de nove, acho que ela vai servir para os nossos propósitos de pesquisa do momento, vamos para a instalação paleomédica primeiro, não, ah, precisa de bem-estar ali ó, vamos pesquisar o centro de funcionários então né, vai lá, Ibrahim, aí que a outra coleguinha tá lá incubando ovos aí, ela ficou ocupada né, ver o estrútil mimo aqui que ele precisa, que eu tá solitário, ele precisa de floresta e folha baixa, então vamos dar um pause, e vamos colocar um pouquinho de floresta, de floresta e folha baixa para ele, aí, agora a gente pega a floresta aqui ó, o legal é que assim ó, dependendo da região do mapa que tu vai, cada país, estado e tudo mais, eles tem uma fauna diferente né, ó, população, agora só tá faltando população, o resto ele tem tudo ó, então vamos dar mais amiguinhos para eles aqui ó, liberar quantos? Três, olha aí, mais três estrútil mimos, show, agora a gente precisa de duas coisas importantes que a gente ainda não fez aqui, um abrigo, e é bem nessa rota, a gente precisa de banheiros, vem aqui ó, na entradinha já, o cara já tá com vontade de dar um mijão, já vai ali, vamos botar uma lojinha aqui ó, aqui tem espaço para o centro de funcionários, será? a gente tem que colocar lojinhas aqui né, então vamos com comida, ó, a gente só tem visitantes verdes por enquanto, quando o choque de ver dinossauros vivos passar, você assumirá a difícil tarefa de cuidar deles, cumprir objetivos como este é parte do que faz tudo aqui funcionar, o nosso parque ali ó, a gente já conseguiu cumprir o objetivo, vou colocar outra lojinha aqui de bebidas, só tem verde ali ó, por enquanto, aí fica difícil hein, o parque tá aberto, tá aberto né, ó, ó, centro de ciência, chegou, fósseis ó, vou melhorar o estrutium mesmo, ó, mais dinheiro aqui, mais 17%, tá bom, ó, tô precisando, já tô precisando, centro de funcionários, Preciso também reabastecer Aqui, ó Vamos lá Centro de funcionários Só assim eles podem descansar, né? Ó, a Estrutiomimo tá 100% feliz, ó Vamos ver como é que tá a nossa avaliação, lucro, tudo Atratividade tem penalidade porque Tem dinos, mas tem pouca variedade A gente tem que ter variedade, né? Aqui, ó, tá faltando oferecimento de loja, ó Mas beleza, por enquanto é isso aí Não tem muito o que fazer Vamos ver se a gente já consegue fazer uma pesquisa de energia Pra fazer a subestação, que ela é muito mais específica, ó Estação elétrica pequena, subestação e torre, já temos Então vamos começar a colocar subestações aqui Usinas, né? Colocar as usinas aqui, ó A gente coloca elas lado a lado aqui Vamos colocar uma subestação aqui Tem que colocar a estrada O que que houve aqui? Descoberta arqueológica feita por causa da construção Atrasar e ganhar um milhão aqui, ó Demora quatro vezes mais, mas não tem problema A gente vai construindo o resto das estruturas antes Vamos dar uma acelerada aqui no timing A gente precisa de mais uma subestação aqui, né? Isso aqui vai cobrir tudo aqui, ó Aí agora é só Terminar a instalação aqui Aí deu Sucesso Lucro menos mil Vamos ver como é que tá configurado Tá, vamos fazer aquela pesquisinha Que a gente consegue fazer lá pra Melhorar as opções, ó Não precisa ter 250 visitantes, ó Aqui 125 De luxo Vamos ver aqui O que que tá precisando nos serviços De atividade Tá, aqui tá tudo ok A gente tem que ter mais dinos, então Vamos lá O que que a gente tem aqui? Estrutium mimo Nodossauro Nasutoceratops Amargaçauro a gente já tem um pouco Então vamos pegar mais, né? Aí essa aqui já vai pro descanso Aí vai lá A nossa usina falta pouco, hein? Um minuto Um minuto Atratividade local 70 Consumo de energia 1 A gente tem que fazer as pesquisas de cerca também Essas são bem baratinhas Vamos ver se a gente consegue Se não me engano A gente não vai ter carnívoros aqui Então tá É, tá tranquilo também, né? O negócio é dar conforto pros dinos Aqui, ó Já vamos colocar mais outro Outro aqui, ó Aqui A gente coloca estradinhas aqui, ó Um trechinho só pra nos delimitar Que vai precisar uma subestação É, agora tudo já tem energia, ó Tá em 21 de 60 Aí esse Pedido do museu Museu sobre a nossa descoberta de fósseis Gostaria de expor as descobertas Permita que o museu exiba fósseis Aí ganha 50% de avaliação de publicidade Perde os fósseis Sem problema Eu gosto de publicidade Esse aqui a gente já pode tirar Ok Vamos construir mais um cercado Então Pro nosso Querido amargaçauro E aqui Vamos fazer uma curvinha Pra gente Botar uma lojinha ali Agora a gente coloca um portão aqui Aí vamos colocar uma Essas paradinhas aqui O que mais precisa? Um pouco de água Colocar água por aqui, ó Aí vamos definir a segunda equipe de captura pra lá Cadê? Tá viajando aqui? É De captura não, né? Guarda florestal Confirmado Ainda não tem instalação paleomédica, né? Ó, eles querem lojinhas para compras, ó Se querem lojinhas Vamos colocar lojinhas Se eles querem no caminho principal aqui, ó Não, vamos desviar um pouco a rota Não tem outro jeito E vamos mandar mais expedição, né? Porque com essa aí da Do museu querer expor o negócio lá A gente perdeu a margaçauro, né? Vamos de novo aqui, ó Aí A gente não precisa sair correndo Nas pesquisas Vamos fazer todas as pesquisas E tudo mais Porque A gente só gasta dinheiro A gente vai fazendo na medida do necessário, né? Tá ficando bonito o nosso parque, ó A usina tá em 24 de 60 Então tem bastante capacidade ainda Ó, depois a gente vai botar uma lojinha aqui Vamos colocar a estrada Porque a estrada Caminha, no caso aqui Ele acaba Validando como Uma forma de De visualizar, né? Ó, a expedição já chegou Ela ficou meio torta a estrada Até eu poderia fazer esse novo trabalho O que significa que você também deve ser capaz Leia os detalhes do objetivo E Garras à obra Entendeu? Garras à obra Aumente o tamanho da maior população do território Faço um dinossauro Dividir um cercado Com uma espécie que ele gosta Vou construir uma lojona Vamos começar aqui Mais dinossauros Mais dinheiro Esse é o meu É o meu Lema Tá, eles pedem Que a gente pegue o dinossauro Que tem mais aqui E aumente a população Então Vamos fazer desse aqui, né? O estúdio mesmo A gente aumentou já O Genoma dele Ó, aqui, ó Mais dinheiro, ó Cento e quinta mil Ó, vamos ter cem por cento do genoma do Amargasauro aqui E vai a Herbert Richards lá, ó Ó, temos Dois ovos viáveis, hein? Entrar em pânico Não, eu não quero que entre em pânico Porque os strutium mimos Se eles entram em pânico Eles são charopão demais Eles entrando em pânico Eles correm o risco de quebrar a cerca Atacar a gente Não vale o risco Aí, ó Eu tinha cinco Precisava de sete, ó Em dez minutos, ó Já vou conseguir, ó O cenário dele já tá cem por cento Então não preciso me preocupar Você garantiu sua estrelinha dourada E eu risquei outro item da lista É, esse cabo, ó Tá extraindo fósseis ali Enquanto isso, vão mandar a gente ir lá Pra pegar mais fósseis Mais algum dino que a gente precise Vamos ver Ainda não temos Opa, tem aqui na Austrália Tem alguma coisa, ó Mutaburrasauro Ah, esse bicho é bem raro É interessante É bem interessante Ele tem uma Tipo uma tromba atrofiada Imagina uma anta Assim, ele tem um focinho Tipo uma tromba adiante É bem interessante Então a gente vai poder ter Amargassauro aqui Vamos poder ter Esse mutaburrasauro Vamos ver aqui, ó Se a gente vai conseguir Ó, cem por cento Mais dinossauros ocupados Então vamos fazer pesquisa Mas por que pesquisa? A gente vem aqui, ó Não, não é aqui É aqui, eu acho Que é esse aqui, ó Ah, mas tá todo mundo ocupado Os módulos ainda não tem Vamos ver como é que estão as lojinhas Essa aqui tá com lucro negativo Vamos ver aqui Se a gente consegue melhorar Não, tá tudo no verde Aqui tá tudo no verde também E aqui tá negativão Uma formação macumbra Voltou à expedição Uma doença não diagnosticada, ó Então, agora é o momento E a gente não tem Unidade paleomédica Que beleza, hein Que bom Essa aqui vai descansar A Ibrahim vai descansar Já fez bastante, hein E agora vamos botar Nessa área pro Dan Pra fazer essa pesquisa Vamos lá Tomara que não se espalhe tão rápido Vamos lá Tem fósseis aqui Opa, tem bastante coisa Dá pra vender aí, ó 180, 180, 180 180, 40 Ó, muita burrassauro aí, ó Ó, já vamos ter 87% Vai lá, Herbert Richards Aí concluímos a pesquisa Onde que a gente pode colocar A instalação paleomédica Ela é bem grande, né Aqui Aí a gente vai colocar Uma subestação Desse lado aqui Daí a pouco vai acabar Vindo mais instalações Pra cá Opa, cliquei no lugar errado É verdade Eu não posso passar Pela frente Então, passeio E aí já vamos Vincular aqui Consigo sintetizar, não Pessoal O pessoal tá ocupado Ó, a UBM já foi lá Show Acho que a gente tá com lucro positivo, né Vamos ver 15 mil é pouca coisa Pouca coisa Vamos tirar uma foto dele, ó Ó, faz com que os dinossauros A gente pode usar de forma agressiva Se não for medicada Pode agravar-se Tornando-se fatal Essa é transmitida pela saliva Mas é possível pesquisar Pra pesquisar Tira uma foto do dinossauro Infectado com raiva É um controle direto Aí, agora já está liberado Olha só isso que eu precisava A gente tem que tirar a foto E aí já libera a pesquisa Olha só isso aqui, ó E essas pesquisas de doença Geralmente são rápidas de fazer Aí, Nassar vai dormir A gente pega a Ibrahim aqui, ó Tem que precisar dos três Tem ninguém que atende E agora, essa Richards Ela tem quatro em genética, né E aí, pra mim tem quatro Em logística Vamos ver se tem alguém melhor aqui Ó, eles tem cinco em logística E dois em genética Esse aqui já dá, ó Substituir aquela lá O Ibrahim, ó É um pouquinho melhor Ó, Ibrahim A gente vem aqui, ó Vamos dispensar Porque cientista demais Dá custo demais Vamos lá pesquisar a doença Agora vai dar Aí, ó Ou não Ainda não deu Tem que ver essa Richards aqui, ó Esqueci É que o cara tem um e aqui Uau, não adianta nada Eu só aumentei a logística Aí foi Foi uma sacada bem errada a minha É tudo dois, ó Não tem nenhum com três, ó Esse aqui tem dois, dois, dois Vou pegar esse dois, dois, dois aqui Tem que a gente tenha ele temporariamente Opa Iasque demais Eita A gente tem que aumentar muito As coisas do nosso parque aqui Ali, esse aqui Aí, agora deu O que que tá disponível aqui? Cryptoespolitiose E tuberculose Aí, vamos ver se a gente consegue fazer o mutaburraçauro Não, já tem o amargaçauro também, ó Já já tu vai ser curado de mim Não te assusta, não Um alfa Taxa metabólica Necessidade de natureza Aúdo alimentador Perde de saúde por segundo Quando faminto Vou pegar só um Ó, tem funcionários ocupados Ali, ela tá dormindo Ó, o VM já veio aqui pra curar, ó Já tá vindo lá Ó, ele tá ferido Aí Ele se feriu de repente porque tava com raiva Vamos só esperar o fulaninho ali descansado E a gente já vai conseguir o... Opa Caiu 57% Uh, louco De 15 mil caiu pra 4 mil Deve ser esse dino com raiva, hein Ó, vamos ver Aumente o número de visitante Aumente o tamanho da população Espero que você pense da mesma forma E dê uma olhada nesta nova tarefa Vamos pegar esse aqui, ó E liberar mais 3 Isso aqui não é difícil, hein Aqui bastante dino é da hora Aí Show pronto pra incubação Do marquete Não, destruti o mimo Preciso só de um Vou pegar esse aqui E o amarga salva A gente também consegue, ó Deu um ovo bom Aí vai faltar só um Estruti o mimo Mas dá tempo Tem que fazer em 10 minutos Pra ganhar o extra, né Aí beleza Já vamos incubar Pelo menos mais um Estruti o mimo E aí fechou Aí fechamos a lojinha Cuidador ferido Um cuidador de dinossauros Foi ferido durante o processo De liberação do dinossauro Indenizar com 250 Perco publicidade em 10% Tá, vamos fazer isso aqui Gasta dinheiro Mas perde menos publicidade Ó, já temos o estruti o mimo Mais um só Estruti o mimo Também é um dino barato De incubar E de Tudo sintetizar Então É bem bom de usar ele No começo Ele é rápido É, amargançauro pronto Recebida a ordem De retirada De espécimes Ornito Mimosaurídeo 2 Desbloqueou 1 item Já vai aumentar bastante A avaliação do nosso parque Aí ó Continuaremos Com certeza Fibra baixa Beleza Aí aqui o truque Galera É sempre o seguinte Ó Água ocupa espaço Certo Coloca fibra na água Tu consegue Colocar fibra na água Sem tomar espaço Das árvores Ó Ele tá explorando Território Olha Ainda não viu Que tem mais floresta Ali ó Ele só viu 13% Do que ele Precisa ó 19 Acho que vai dar Hein Ele tá indo Pra lá ó Vai encontrar Fibra baixa Ali Vai pra esquerda Bichinho Ó A floresta Já vai dar Aí já deu Água Ele já já Vai achar Também ó Ali Se botando Ó Já achou a fibra Ó Já achou a água Achou tudo Deu 100% Aí Tá felizão Já Vamos colocar mais Pelo menos um Amarga saura Aqui Vamos ver uma coisa Um mutaburra saura Social e defensivo Será que ele vive Com Esse aqui Ó Ele é tolerante E defensivo Ele gosta de Ornitomimosaurídeo E esse aqui Que tipo que é Característica Não diz né Um mutaburra sauro Vamos ver aqui Não tem todos ainda Ó Tem muitos Que eu não pesquisei Ó Mutaburra sauro Ele é Mutaburra sauro Cetáceo Família Rábido Dontomorfos Rábido Dontomorfos Tá bom E o amarga sauro Cadê o amarga sauro Aqui ó Ele é Dicres Eusaurídea Tá Talvez tem isso aí Agora aqui O amarga sauro Se dá bem com Ele não Não se dá mal Com aquele lá Ó E esse aqui Não se dá mal Com aqueles ali Também Então A gente pode Colocar mutaburra sauro Com o O amarga sauro De boa Eu acho Pode descobrir agora Vamos dar uma olhada Aqui na estrelinha Ah Visitantes Ó Agora tá precisando Alojamento Eles já estão Querendo hotel Agora Ó Vou colocar um hotel Aqui ó Deles vem os dois Ó E já vamos colocar uma subestação Pra cá Porque aí a gente começa a trazer pra cá Nossas construções Né Ó Já temos genoma pronto Dois ovos Com sucesso Nunca aterroriza os visitantes Nunca ataca as equipes Ó Aí deu muito bom Muito, muito, muito bom O mundo quer nos explorar Ou nos fechar Estes são Os extremos que enfrentamos E é por isso que devemos continuar focados no trabalho em questão Adicione este novo objetivo A sua lista Aumente o conforto Fotos dos dinossauros Essa eu acho que é mais tranquila Né Tô grato de um dinossauro bebendo água Mas aí também complicou um pouco Né Aí eu vou procurando água em repouso Bebendo água Ó Bebendo Concluímos Ó Já estamos com mais de uma estrela O trabalho da minha vida está atrelado a estes dinossauros Então se não dou a você toda a minha atenção Você sabe por quê No entanto Ouvi dizer que está indo bem Concluindo as missões com sucesso Isso pode te levar a coisas maiores E vai Vamos conseguir completar esse parque aqui Com cinco estrelitas Acho que alguém aqui está esperando um parabéns Então encomendei um Deve chegar na próxima semana Brincadeira Você fez um bom trabalho Ah, Cabot Às vezes tuas piadas não são as melhores Né Ó Já estamos recebendo visitantes de luxo Agora que a gente tem ali Negócio A gente precisa de serviço médio O que eu preciso para o serviço médio? 250 visitantes Ainda não temos Vou deixar quieta A gente vai colocar um serviço aqui Outro aqui Outro aqui É onde o povo está Já está vindo dois mutaburrasauros Já podemos sintetizar o amargasauro Incubar Vamos mandar cientista lá A gente não vai ter carnívoros, né? Galimino Portanto, acho que é peixe, né? Nodossauro Nasutoceratops É um bichinho da hora também Vamos lá buscar então Os genomas de Nasuto Naruto Seratops Deixa eu andar um pouco O mapa aqui Só para eu me orientar Eita Vamos lá Vamos lá E agora a gente tem que colocar uma grade aqui, ou um portão, quer dizer, do portão, temos que colocar a guarita, temos que definir um guardinha, vamos lá aqui, ó. E agora tem dois mutaburrassauros ali, dois nodos. O nodossauro tá se sentindo solitário, população de dois não é suficiente, então tem que ter mais, ó, vamos produzir mais nodossauros, então. Mutaburrassauros, quer dizer. Vai lá, Richards. Ó, já voltou lá o nosso, ó, na nossa expedição, ó, trouxe bastante dinheiro, ó, 640, 40, 40. Ó, já temos 77%, o Nasutoceratops é um, um dinossauro bonito também. Tem um, dois chifres bem grandes pra frente, além de ter aquela baita crista, né? Confirmando a entrega do espécime. Olha aí. Da hora, mutaburrassauros, deu toda uma linhada boa. Vamos aos três, que daí a gente acelera um pouco. Enquanto isso, a gente pega aqui, ó. Primeiro, o primeiro guarda aqui. E vai colocar lá na instalação do Nasuto. Ó, tá faltando banheiro. Já vou colocar. Ó, vamos colocar esse aqui aqui. Ó, o VM. Vou colocar aqui. O parque, ele vai acabar se estabilizando por conta, né? Então, isso daí não é um problema de papo, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Visitantes. Banheiro, é. Realmente tem bem pouquinho banheiro, né? A gente tá precisando de muito mais. Aqui, ó. Onde tá precisando, ó. Como que do lado da subestação? Do lado da subestação. Não há energia. Isso é um absurdo. Aí, ó. Deu, ó. Resolvido. O que mais que eles querem? Não tem banheiro e abrigo. A gente... Eu costumo, né? Colocar abrigo do lado de cada banheiro. Aí, aqui temos um. E aqui teremos outro. Aí, vamos ver como é que ficou agora. Ó. Só falta transporte. Mas aí, é aquela pesquisa que a gente vai fazer em breve. Que é da... Ó, serviços aprimorados. O próximo objetivo é desafiador, mas você deve estar à altura. De qualquer forma, só há um jeito de saber. A decisão é sua. Comecei aqui de fotografar de novo. Ah, é o dinossauro comendo. Deu. Nosso trabalho é permanecer vigilante. Porque a gente sabe que os dinossauros não vão dar trégua. Encarar aquele objetivo nos ajuda a cumprir a missão. Pegando espécimes. Retirando... Aí, ó. Quatro mutaburrasauros. Eles queriam aumentar, ó. Tá se sentindo solitário, ó. Porque só tem dois. Agora vão ser seis. Eles ainda não exploraram todo... Todo o território deles aqui, hein. Ó, já temos mais fósseis ali. Que sobravam da outra vez, né. Do Nazuto. Vou já colocar pra pesquisar aqui. Ó, tem dois pra dormir. Vai dormir ele. E vai dormir a decumbe. Aí, enquanto a Richards vai aqui, ó. Pesquisar. Fazer extração. O espécime está no ar. O que a gente precisa? Fazer pesquisa das estradas. Dos passeios. Eu não lembro se é aqui ou é aqui no conforto. Acho que é aqui no conforto, né. Caminho largo, ó. Isso mesmo. O caminho largo vai... Vai nos dar... Ponto aqui, ó. Ó, na avaliação dos transportes. A entrega foi feita. Espécime sendo transportado. E o serviço médio aqui que ainda falta pro serviço médio. Ah, já liberou. Concluindo pesquisa ou descanso, a gente já consegue. Transporte do espécime concluído. Estava em 5 mil, a gente já foi pra 143 mil. Ó, 999% a mais do que no mês passado. Isso é bem bom. Transporte do espécime em andamento. A gente tem que colocar a atração, né. A gente já tem aqui. Transporte realizado. Transporte iniciado. Se a gente focar nos visitantes da mesma forma que foca nos dinossauros, esse parque será um grande sucesso. Espécime entregue. Ó, caminho largo desbloqueado. Então aqui a gente dá um pause, ó, pra ir. Caminho largo, põe substituir. Podem ver aqui, ó, tem uns caminhos aqui, ó, que tão amarelo, ó. Isso quer dizer que eles precisam ser alargados pra dar mais vazão pro pessoal, ó. Mas aí a gente já faz tudo aqui. É um custo, mas vale a pena. Vamos deixar rodando aqui, daí a gente vai aumentando o custo. Então já vai recebendo também. Ó, ele já ficou verde, ó, o acesso àquele lugarzinho ali. Opa, amargasauro. Ó, o vêmio já vai lá. Ó, já foi. Tuberculose. O que que eu preciso fazer? É só pesquisa? Ah, então tá tranquilo. Ou não, né? Mais dois pro descanso. Esses caras tão descansando muito, hein? Vamos dobrar os turnos aí. Vamos lá. Vamos continuar com a substituição das ruas aqui. Dos passeios que eu tenho. Ó, conclui a pesquisa, daí a UVM automaticamente já sai e vai lá. Pra curar. Ah, já temos tudo com o passeio largo. A UVM já curou. Ó, mais nenhum foco. Vamos ver quanto que a gente tem aqui de por cento. Oitenta e sete já dá pra incubar aqui, ó. Os Nazutos Ceratops. A gente precisa de dez espécies diferentes. Pra evitar a penalidade, né? Vamos focar então nos Nazutos. E agora no serviço médio, né? A gente precisa do serviço médio porque ele... É mais dimensionável, por assim dizer. Ah, os caras tão dormindo. Ó. Três ovos bons e com longevidade ainda. Aí depois que aqueles dois dormirem eu consigo pesquisar o serviço médio. Então a gente tem aqui... Uma família de... Dez galim... É... Estrutiomimos. Temos aqui... Uma família de... Seis mutaborrassauros. Temos uma outra dupla aqui de amargasauros. E agora a gente vai ter três ou quatro. Ó, já tá liberado aqui, ó. Três ou quatro, não lembro. Quantos? Três Nazutos Ceratops. Não tem água aqui. Não tem água aqui. Vamos colocar água bem no meio aqui. Nós já estamos perto da praia. Precisamos fazer o possível pelos dinossauros. Precisamos fazer o possível pelos dinossauros. Como assumir objetivos. Este, por exemplo. Vamos pegar este de foto de novo. Espécime a caminho. Ó, o carro já tá indo lá. É aquele carro lá que a gente vai pegar, ó. O espécime foi transportado. Você consegue enxergar a semelhança entre o Nazo Torceratops e o gado moderno? Observe atentamente os chifres em relação aos olhos. Fica claro pra mim que, na medida que trazemos esses animais de volta à vida, as conexões entre o passado e o presente se tornam mais nítidas. E junto com elas, nosso entendimento. É disso que trata a minha ciência. Preciso de um mutaburra salvo dormindo. É de noite. Vão dormir esses bichos. Entrega do espécime confirmada. Tem um deitado lá, tá dormindo? É, repouso procurando água. Ah, dormiu lá. O que que ele tá fazendo lá dormindo? Procurando comida e repouso. Senão os outros Ceratops brigando. Eles tão sempre brigando. Eles são brigões. Ah, não vou conseguir a foto. Vocês não podem dormir? Socializando, comendo plantas. Amargaçando, tá dormindo, Lhama. Não quero amargaçar o dormindo. Eu não quero amargaçando o dormindo. O alfago completar. Bom, deito ali. Enorme, criatura. Amargaçauro dormindo de novo. Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras essa imagem porém vale só uma e nem posso dizer em voz alta. Ali ó, um dormiu ali ó. Aí ó, multa burrasauro dormindo daí sim. Quando a gente pede para alguém fazer algo por aqui tem que contar com a sorte, mas você mandou muito bem. Preciso de floresta aqui ó, precisa de folha baixa e floresta. Então, aquele truque ó, a folha baixa. A gente vem aqui, pá, pá. Onde é que a gente põe? Água. E a floresta a gente põe por esse lado aqui ó. Aí ó, já atendeu ó. Tudo belezinha. Agora tá tudo certo. Todos nossos dinos estão felizes. Agora a gente tem que cuidar sabe do que é? Das pessoas. Atratividade ainda tá baixa. A gente tem quatro, dez espécies. Isso aí vai demorar um pouco. Avaliação dos transportes e alojamentos. A gente precisa mais estradas. Agora serviços ó. Tem serviço mal configurado. Nosso serviço tá atendendo setenta e poucos por cento. A gente já liberou o serviço médio? Não, é isso que eu tava querendo ó. Então vamos liberar. A estratégia do jogo ela é bem simples. Não precisa fazer muita coisa. É só seguir o que as pessoas estão pedindo. Então tem três cercados aí. Tá legal a distribuição. 1.8 estrelas. Agora a gente vai começar a trabalhar no cuidado com as pessoas. Enquanto isso também vamos fazer o seguinte. Vamos mandar nossos cientistas. Para alguma expedição. Para pegar uma espécie diferente. Tem nodossauro. Estrutilmino. Edmontossauro. Hum hum. Eu acho que vamos ter que pegar o Edmontossauro. Eu acho que a gente consegue. Colocar ele no mesmo cercado. Do Estrutilmino. Do Estrutilmino. Ou do Nazuto. O cercado do Nazuto aqui é bem bom ó. É serviços médios agora nós temos. Vamos ver o serviço médio de comida. Onde é que ele é necessário? Aqui ó. Mas aqui eu não posso colocá-lo. Então a gente vai colocar mais perto que dá. Que é aqui né. Aí eu tenho o verdinho. Bastante. E o dourado. Tem o que seja só o verdinho aqui? Não tem não. Então aqui. E a gente aqui ó. Tenta configurar o serviço no limite. Nunca colocar muito a mais. Isso gera custo. Ó. Vamos tirar esse de bifes aqui ó. Não. Ele está com lucro de 10 mil. 10 mil. 11 mil. Vamos ver se a gente consegue colocar um serviço médio de bebidas. E aonde. Também no mesmo lugar aqui ó. Aqui vai dar certo. A gente atrai para cá. A gente faz assim ó. Vamos colocar aqui o de bebidas assim ó. Calma. E vamos colocar um de presentes aqui ó. A gente vai fazer o seguinte ó. Liga só. Ué, ué Como é que eu não consigo colocar as estradinhas? Que não tá configurado O jogo pucó Eu não consigo colocar a estrada em lugar nenhum Eu tô com dinheiro, eu tô com tudo Ah, bem burro, né? Eu substituir E aí, ó Vou fazer um caminho bonitinho, ó Aqui presta bastante do verde, ó Nem que não tem um só do verde, né? E aí, tá bom, ó Oito mil Não é o ideal, não é o que eu gostaria, mas Apesar de eu admirar os dinossauros Não é assim com as pessoas Então, preste atenção no que eu vou dizer Uau Uau Que viagem Esse cabotfint aí é uma figura Ó, agora tem o répteis voadores Vamos pesquisar esse cara aí Répteis marinhos tá disponível também, ó Então, vamos ver aqui agora, ó Serviços Agora nossos serviços estão em 100% Olha só Tava em 10 mil de lucro Foi pra 40 e poucos mil todos eles Quase 50 Quase 50 Visitantes, ó Só tá ruim a avaliação de transportes Mas alojamento tá precisando de mais um hotel Vou colocar um outro hotel aqui, ó Que daí a gente vai atrair o pessoal pra esse lado E aqui, ó E aqui, ó Dois cercados aqui Que é muito bom Ó, já tá terminando Vamos pesquisar mais genoma Quanto maior o genoma, é melhor, né? Vamos ver se tem alguma pesquisa interessante aí pra gente fazer Conforto, ó Monotrilho, hotel grande 500 visitantes pra ter essa passagem larga aqui, ó Os serviços, o que que eu tenho aqui? Preciso de visitantes de luxo pra esse aqui, ó Módulo de serviço de aventura E esse aqui pras atrações Ó, esse libera atração de visitantes É interessante Esse aqui também é um negócio bem interessante Vamos pegar esse aqui, então Vou botar um look aqui E esse aqui E esse aqui E a gente já tá com quase mais dinheiro do que a gente começou o jogo E olha como as lojinhas deu certo, ó Pra cá que ainda não... Opa Doença Tuberculose Eu já não pesquisei É, já curou Eu já tinha pesquisado Pior que as doenças Tu vem aqui, ó Nas doenças Tu não pode sair pesquisando Elas ficam todas bloqueadas Elas tem que ocorrer pra tu pesquisar Ó, vamos reabastecer Aqui Já vamos reabastecer aqui o outro também Nem precisa Ó, a galeria de observação remota concluída Gosto de pensar que sou um herói dos bastidores Dinheiro e logística fazem o mundo girar Principalmente quando falamos sobre o parque Ó, aqui ele pede Pra aumentar o dinômetro de um dinossauro De morfodonte Eu nem sei se tem esse aí pra... Pra extrair Vamos ver aqui se a gente tem de morfodonte É o cocefalo É de montossauro Nautossauro Sete concluído Aqui, ó De morfodonte é um apático Pelo visto precisamos de 6 aí boa deixa eu ver aqui uma coisita já podemos pesquisar a redoma do aviário, se esse de um morfodonte for um peixe, talvez a gente construa isso aqui vamos ver o que a gente tem mais aqui, centro de funcionário construído, ponto de chegada já tem temos tudo o que a gente tem que pesquisar mais cercados mas acho que está tranquilo, porque a gente está só com herbívoros e eles são bem tranquilos a gente só precisa mesmo de atratividade, a gente tem 21 dinossauros visíveis, mas eu estou com uma penalidade de 104, como a gente não vai ter carnívoros, por exemplo, o T-rex está mais de mil de atratividade a gente tem que ter muitas espécies não tinha aquele nodossauro é de monossauro aqui esse aqui é população 0, vamos ver se ah, os funcionários estão ocupados na pesquisa verdade tem uns ocupados com descanso, outros ocupados indo lá explorar mas aqui já liberei, olha, de motossauro a Richard's e o Adekumbe bora lá tô ansioso pra ver que tipo de dinossauro é esse de morfodonte, eu não lembro não lembro se já tive ele ou não ó, concluímos ó, concluímos ele montossauro três ovos de cinco e temos um alfa aí um sozinho dá não diminui tanto assim o tempo então deixa só um deixa eu ver uma coisa aqui, eu quero aproveitar e ver uma coisa ele não diz aqui as necessidades, né eu podia dizer as necessidades aqui ó, fibra baixa, espaços abertos, água fibra baixa esse aqui é folha baixa ou fibra baixa esse aqui é folha baixa ou fibra baixa e esse aqui acho que esse é fibra esse aqui é folha baixa esse aqui é folha baixa também mas tem espaço aqui pra fibra baixa, ó ah não, é fibra baixa aqui já, ó então tá ótimo então vamos colocar ele ali junto aí aqui já tem uma estratégia, ó a gente põe eles mais espalhados assim que daí eles expandem o território mais rápido e o Dimorphodonte já chegou, vamos lá ver, ó olha, bastante coisa, tesouro ódio, fósseis de fungo aí um voador, ó eu não lembrava então isso quer dizer o que? quer dizer o que? que a gente vai começar a fazer voadores vamos começar sim, por que não? vamos aqui, ó os voadores são bem tranquilos de de lidar é aqui é aqui mesmo que a gente faz o cerco acho que a gente tem que ter ele primeiro, né não, aqui, ó o aviário o que eu preciso, ele tá dizendo que eu tenho eu acho que é, tem que ser dos tem que ser algum dos que tá ocupado ali, ó transporte do espécie MIG concluído interessante, um Edmond Tossauro este é um herbívoro que pode se mover de quatro ou ficar em pé e andar com suas patas traseiras essa espécie se mostra mais fácil de controlar e monitorar do que muitas outras use isso ao seu favor na hora de planejar o parque população 2, ó, não tem fibra baixa não eu li a folha baixa, eu li errado então eu li errado eu li errado Tá bene eu já tenho fibra baixa o suficiente população precisa mais um, hein então vamos fazer mais Edmond Tossauro isso já nos da a 5ª espécie, né Ó, já temos de morfodonte disponível Esse negócio de dinossauros é matador Como qualquer outro Literalmente, no nosso caso É por isso que celebramos cada sucesso Então, saúde Ah, eu usei os cientistas ali, né? A ocupação A sintetização E tem uma dormindo ainda Será que agora eu consigo pesquisar? Não Vamos esperar que está todo mundo disponível Vamos liberar aqui então mais dois Edmontossauros Vamos ver se a gente faz o aviário aqui, ó Por aqui assim Eu queria fazer aqui, se der, ó Ele ocupa muito espaço, é muito grandão Mas é da hora, porque daí o aviário vai... Os guardas vão de drone lá dentro Vamos só terminar essas pesquisas aqui por hoje Eu acho que já deu bastante, né? A gente fez aqui, ó Mutaburrasauro, Amargassauro Estrutiomimo 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 Edmontossauro Nasutoceratops E aí no próximo gameplay Eu acho que a gente faz os outros, né? Vamos ver aqui, ó Tá quase terminando, ó De incubar os dois ovos Vamos deixar todos os... Bichanos felizes aqui Antes que a gente sair É, agora a gente tem todos os cientistas liberados É impossível a gente não conseguir pesquisar o aviário Oxi Aí o cara vai querer dormir agora Então tá, vai dormir Vai, vai, vai Nosso lucro tá em 241 mil aí, ó Deixar o outro do rio, ó Tem piscininha Aqui em cima do hotel Umas espreguiçadeiras, ó A gente vai puxar por aqui Uma estradinha O pessoal vê E aí isso já vai liberar A galeria, né? Da redome Ó, já ficou 100% feliz É de Mutassauro Nasutoceratops Ainda tá 100% Mutaburrasauro também Cadê, hein? Desprece-me, entregue Cadê o Amargaçauro? Amargaçauro, cadê? Onde está o Amargaçauro? Servi? Não Deve estar dentro da floresta ali Ó, o V.M. já foi lá e já curou, ó É muito tranquilão, gente Ter os guardas todos bem posicionados Ó, terminou lá O cara já dormiu Tá todo mundo descansado Agora eu acho que a gente pode pesquisar aqui, ó Ainda não, mano Vamos ver se a gente pode pegar um autocentista aqui 3-2-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 dispensar e a gente dispensa quem esse Li aqui que é o mais fracinho de todos. Vou dispensar o Li depois. Eu não quero ter muito cientista. Aí, nós estamos com 2.4 estrelas. Opa! Eu tenho um novo objetivo para você averiguar. Aumentar a avaliação do parque. Aumentar o número de espécies. Aumentar a atratividade. Vamos pegar esse aqui que é mais fácil. Uma população sustentável. Esse é um dos pilares fundamentais da natureza. O mesmo vale para o parque. É por isso que precisamos incubar este dinossauro e liberá-lo em um cercado. Então, vamos lá. Eles querem 3 Edmaltossauros. Vamos ver se a gente consegue os 3 de uma só vez. Ó, o que que houve? Ovos de dinossauro do Mercado Negro. Os traficantes do Mercado Negro ofereceram uma grande quantia para os nossos ovos de dinossauro. Vamos lá. Aí tem o risco de sabotagem aqui, ó. Quando a gente recusa vender os ovos. Só que, uma vez eu aceitei vender os ovos para eles. Também não dá certo, tá? Porque eles ficam na espreita igual. Então, tanto faz se tu vende ou se tu não vende, eles ficam na volta. Aí demora um pouco para cá. Eles podem sabotar uma loja. Qualquer coisa aqui. Ó. E aí, o que que eu faço agora? Cadê o carro? Cadê o carro? E aí, desativar a cerca elétrica não é tanto, assim, o problema. Se os dinossauro estão correndo o risco de fugir, aí sim. Ó, o cara deu reset lá. Aí já já vai sair ali o negócio do sabotagem. Aí deu. Todas as cercas foram restauradas. E os nossos 3 mutaburrasauros estão prontos aqui, ó. Para serem incubados. O que que a gente precisa se incubar, ó. Uau! Eu sabia que você ia conseguir. Você foi lá e mandou ver. Então, agora vamos pesquisar a redoma do aviário. Não? Ah, é só melhoria. Vamos só dar uma espiada aqui, ó. A redoma, ó. A gente já pode colocá-la aqui, ó. Olha, dá para fazer a parte da água aqui, ó. Legal. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui. Aí a gente põe uns comércios ali, ó. Mas hoje não. Hoje não. Vamos colocar aqui só no próximo gameplay. Vamos deixar incubar isso aqui. E aí no próximo gameplay a gente vai fazer a redoma do aviário. E daqui a pouco até uma lagoa, hein. Lagoa é da hora. A gente já tem aí uns dois... Umas duas espécies aquáticas disponíveis para fazer a coleta de... De fósseis. Ó. 13 de montossauros. Da missão. O espécime deve ser retirado. Há caminho para retirar o espécime. Aí. Isso aí, galera. Conseguimos concluir já... Bem-vindo, a metade da... Da missão, hein. A gente conseguiu aqui... O Amargasauro e o Mutaburrasauro. A gente conseguiu o Estrutiomimo. A gente conseguiu aqui o Edmondo. O Amargasauro e o Amargasauro do Ceratops. A gente já tem também... O Edmorphodonte, que a gente vai construir por aqui assim... A... A redoma do aviário. E de repente, lá para baixo, a gente faz uma... Uma lagoa. Espero que vocês tenham curtido o gameplay de hoje. Foi bem tranquilo. A gente teve algumas doenças, mas a gente conseguiu controlar todas. A gente não teve nenhuma fuga de dinossauro. Nenhuma baixa. Deu tudo certo. Espero que no próximo gameplay desse... Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha com os amigos. Coloca nos comentários aí alguma dica para eu saber, para eu seguir, para ficar mais fácil o gameplay, ficar mais assertivo. E até a próxima. Valeu pela companhia. Fui. Vamos manter o foco no cumprimento desses objetivos. Se informe sobre o mais recente.